Bom, gente, bom dia. Eu vou apresentar uma parte dos resultados da minha dissertação de mestrado. Tenho pesquisado Camus já há algum tempo, e aqui eu vou tratar da arte e vida nos ensaios do Albert Camus. Então, pensar um pouco na ética camisiana baseada nas elaborações acerca da criação artística. E os principais materiais utilizados vão ser os ensaios mesmo, né? O mito de Sisyphus, de 42, e o homem revoltado, de 51. Vou, então, estruturar minha apresentação primeiro no mito de Sisyphus, falar um pouco sobre o absurdo e a criação absurda, depois a revolta e a arte revoltada, falando um pouquinho desses enlaços entre arte e vida que o Camus faz ao longo desses dois ensaios constantemente, assim, né? Então, o absurdo para Camus, ele nasce da relação entre os dois polos da existência humana, de um lado a existência do mundo, a estranheza, a sua densidade, e do outro o desejo humano de marcar o mundo com o seu selo. Tem duas afirmações, você pensa o conceito de absurdo descrito no mito de Sisyphus, a primeira é que o mundo em si, ele é irracional, é denso, estranho, e a segunda é que o homem tem como que o instinto pela apreensão impossível dessa estranheza. Aí cita o Camus, né? O mais absurdo é o confronto entre o racional e o desejo desvairado de clareza, cujo apelo ressoa no mais profundo do homem. O absurdo depende tanto do homem quanto do mundo. Isso é a racitação, né? Então, o absurdo não está nem no homem nem no mundo, mas na sua confrontação. O absurdo é essencialmente um divórcio entre os dois, entre os dois polos. Camus observa que a sua concepção de absurdo é uma noção que já foi elaborada, vai falar do Kierkegaard, vai falar do Nietzsche, por certos espíritos contemporâneos, né? Ele vai dizer que concluem pela impossibilidade e sentido da condição humana. A mudança que o autor realiza, então, é considerar o absurdo o ponto de partida, ao invés de uma conclusão, as incoerências e racionalidades do mundo, né? Então, o Camus parte do absurdo da existência humana, as consequências de viver uma vida sem sentido, de modo que seria possível ter uma vida aí plena, ou mais ou menos plena, mesmo que o sentido seja impossível, ou pelo menos esse sentido ulterior, metafísico e sistemático, né? Então, quando a gente é lembrado da estranheza primeira do mundo, a gente nota que somos nós em quem revestimos o mundo de explicações e sentido que não nos são próprios, né? E a gente é tomado por esse sentimento absurdo. Depois desse choque inicial, a consciência pode tomar dois caminhos, o segundo caminho. O primeiro é um retorno inconsciente aos grilhões, que é passar desse momento aí de onde, de repente, nada faz sentido e a morte está próxima, ou um despertar definitivo, que é construir uma vida a partir, de fato, dessa elaboração. O primeiro coloca a consciência em sua condição maquinal, esquecido da gratuidade da vida, e o segundo obriga a Camus a pensar uma espécie de razão, um tipo de lucidez. Porque uma vez que esse despertar é definitivo, sobram mais duas opções, né? Que é uma vida construída a partir dessa ausência de sentido, ou a supressão da vida, o suicídio, seja ele filosófico ou concreto, né? De fato. Então, a frase clássica de Camus se impõe, né? Que inaugura o mito de Sísico. Cito, né? Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio, que é julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a pergunta fundamental da filosofia. Isso é a citação, né? E aí começa a luta contra a morte de Camus, uma empreitada em restabelecer a vida, sua manutenção sem o desejo da supressão do absurdo, que é insuperável. A condição humana para Camus no mito é absurda, né? Então, não se trata de suprimir o absurdo, uma vez que isso implicaria em suprimir um dos polos dessa tensão, a humanidade ou o mundo. Para o Camus, ao longo da história, os seres humanos já fizeram os dois. Tanto a supressão da vida, através do suicídio filosófico, tanto a tentativa de supressão do mundo, através da produção de sistemas absolutos, metafísicos, políticos, artísticos ou econômicos, que, de alguma forma, pudessem tentar aí ou tentariam absolutizar esse mundo, de fato, sistematizá-lo. A solução do caminho, então, é pensar alguns modelos de homem e uma ética da quantidade, pelo menos nessa primeira parte, no mito de Císico. E assim surgem os quatro modelos camisianos, que é o Dom Juan, o conquistador, o ator e o criador. O que há de comum entre esses modelos, dos quais elegemos o criador como privilegiado, é que todos sustentam uma ética da quantidade, que deve apenas expor e fazer emergir o absurdo do mundo, sua carne mais profunda. O Dom Juan vai ser através dos incontáveis amores, que acabam e, consequentemente, o levam à morte e à condenação. O conquistador, através da guerra e da conquista que nunca cessa, que não tem fim último, e é sustentado apenas pela própria sucessão. O ator, pela performance dos personagens, as muitas vivências seccionadas do mundo, com duração limitada, sem sentido vividas intensamente. E o criador, por fim, é aquele que deve, através da arte, imitar a vida, fazer o absurdo surgir em cada uma de suas obras. A verdadeira obra de arte absurda é aquela que diz menos, vai dizer Camus. Então, o que se trata a arte absurda? No capítulo A Criação Absurda no mito de Sísifo, Camus elabora o pensamento de que a criação artística surge sob o imperativo de seguir o mesmo movimento da razão absurda, daí as aproximações entre arte e vida. Por isso, deve desdobrar-se sobre a gratuidade da existência, escrevê-la sem tentar explicá-la, considerando o mistério e a densidade do mundo. Toda arte que se afaste dessa lógica, representada por obras que cedam ao impulso humano de unidade, de explicação, de tese, exerceriam em seu fim último mais um modelo de suicídio filosófico. Aqui vocês já podem imaginar que sobram poucas obras que escapem dessa condição, mas Camus mesmo vai ter dificuldade para encontrar e restabelecer romances, enfim, criações que de fato sejam absurdas até o fim. A premissa da verdadeira criação absurda, então, é imitar, repetir e recriar nossa própria realidade, entre o verossímio e o natural. A obra de arte infiel nos ilude com uma espécie de clareza e explicações que gostaríamos de encontrar no mundo. E aí cito, né? Até mesmo os homens sem evangelho têm seu monte das oliveiras. Isso aí ele vai dizer de Dostoyevsky, de Kafka, enfim. Mas não se deve adormecer nesse refúgio diante do absurdo, porque o mundo continuará tão denso e racional e misterioso quanto antes. A criação artística deve ser encarada como um fenômeno absurdo, e sua ambição se resume em revelar aquele que a contempla, cito, o caminho sem saída em que todos estão comprometidos. Isso é a citação. A investigação, então, e confere o estatuto da arte em sua fase absurda, então, é de fazer um fazer artístico que não se desvia do pensamento absurdo, enquanto um dado primeiro, mantendo-se fiel à regra do combate, ou seja, a gratuidade de toda a produção e sua inutilidade última. Embora a razão absurda seja uma espécie de assese, uma resistência honrosa, um impulso de atribuir sentido ao absurdo, A dita criação absurda é construída através de uma profunda aproximação entre arte e vida. O criador absurdo deve dar suas cores ao vazio, mantendo três exigências para que sua obra permaneça fiel à razão absurda, assim como o homem absurdo deve viver sob as mesmas exigências. São elas a revolta, liberdade e diversidade. Somente fiel a essas exigências, a obra manifestará sua profunda inutilidade, tão gratuita quanto a própria existência. A arte e vida se entrelaçam definitivamente quando Camus se dirige diretamente aos criadores, mas também aos outros modelos absurdos que tratamos o ensaio. Ele vai dizer, cito, nada disso tem sentido real. O último esforço para esses espíritos afins, criador ou conquistador, consiste em saber libertar-se também de seus empreendimentos em ser a restação, ou seja, transformar até mesmo a própria obra e a criação em alguma coisa inútil, como seriam todas as coisas para Camus. Bom, então falando um pouquinho dessa relação entre arte e vida, Camus está dizendo, de fato, que o homem absurdo tem uma única missão que é fazer a sua vida ser lúcida, ou pelo menos ser lúcida cerca dos limites que ela tem. E a arte, dessa forma, está extremamente comprometida com essa lucidez. Ela devia, como fim último, mostrar e revelar cada vez mais profundamente essa distância entre o homem e o mundo, essa densidade do mundo, esse choque, o que resumiria a arte em criações muito específicas. E, de fato, vai ser uma das obras que ele vai mudar ao longo da revolta. Ele vai mudar essa ideia do absurdo. Ele vai dizer que, de alguma forma, o que ele construiu na sua ideia sobre criação absurda silenciou o homem, colocou o homem diante de um espelho. Então, o que as obras absurdas são capazes de fazer é, basicamente, falar da condição humana que, no caso, buscaria uma espécie de silêncio. Então, nada do que é dito vale a pena, em última instância. E todas as obras, de alguma forma, cairiam nessa ideia de tentar explicar o mundo. Por isso que, na fase da revolta, ele vai restabelecer o poder da fala, da transformação e da criação. Vai dizer que isso, de fato, é transformador e que essa criação de sistemas, enfim, tem aí algum poder, contanto que mantenham a ideia de tensão na revolta. Assim, a arte e a fabricação de universos de substituição voltam a ser importantes e, de fato, muitas outras obras entram como aquelas que seriam, de fato, de arte revoltada. Vou falar um pouquinho da revolta, então. para começar, eu já uso uma citação do Camus, que a contradição é a seguinte. O homem recusa o mundo como ele é sem desejar fugir dele. Na verdade, os homens agarram-se ao mundo e, em sua imensa maioria, não querem deixá-lo. Longe de desejar realmente esquecê-lo, sofrem, ao contrário, por não possuí-lo suficientemente. Estranham os cidadãos do mundo, exilados na sua própria pátria. Então, o real sentido da revolta é exercido ao pensar a condição humana como reunindo contraditoriamente, isso é tragicamente, as atitudes de recusa e aceitação. Essas duas palavras são muito importantes para a ideia toda de revolta ao longo da minha apresentação e da obra do Camus. A recusa do mundo pelo homem e a aceitação da condição humana enquanto recusa do homem pelo mundo. O pensamento de Camus parte desses fenômenos duplos, os absolutos, de certa forma, que são o absurdo e a revolta. A duplicidade do absurdo se dá no fato de que não surge nem no homem nem no mundo, como eu falei anteriormente, mas da coexistência de ambos, a distância deles. A duplicidade da revolta se dá no movimento que ao mesmo tempo recusa o mundo e afirma a realidade como imprescindível. O pensamento de Camus ao abordar o problema da existência em ambas as duas fases se baseia no movimento de transformação da realidade sem recusar nela aquilo que a humanidade não é capaz de explicar. Em sua fase revoltada, Camus assume uma postura política mais intensa, dialoga com os sistemas vigentes da época, testes críticas aos marxistas, rompe com uma série de marxistas franceses, é bastante intenso o lançamento desse último livro. Enfim, rompe em parte também com seu pensamento absurdo, eu concluí que o absurdo visava de fato essa tentativa de silêncio, como eu falei, e aí ele vai restabelecer essa ideia de transformação do mundo, de corromper, de transformar de fato a revolta em alguma coisa importante, esses limites da transformação sem corrupção em absoluto, que seriam de fato os sistemas que ele estava vendo na época e criticando. A revolta também admite, já enquanto dado inicial, um valor humano que não pode ser abandonado. Por isso, qualquer lógica que legitime a morte ou o assassinato estão descartadas, independentemente de quais sejam as justificativas. Por mais justas que elas pareçam, se isso se transforma em uma espécie de justificativa lógica para o assassinato, não vale a pena e a revolta se transforma, se corrompe. Bom, se antes o problema era o suicídio, agora o assassinato. Aí cita o Camino, isso nos dá o direito de dizer, portanto, que toda revolta que se permite negar ou destruir a solidariedade perde ao mesmo tempo o nome de revolta e coincide na realidade com o consentimento assassino. Se a arrastação, vocês imaginam por que isso aqui deu tanta polêmica na época, né? A importância da arte no pensamento revoltado é muito clara, porque já podemos dizer que a revolta é uma estilização do mundo a nível ontológico, e a arte compartilha as mesmas exigências da revolta na medida em que a revolta retorna aos termos do absurdo e explicita a inteligência ordenadora que o homem lança no mundo em sua paixão por unidade e desejo por conceder sentido aquilo que por si só seria absurdo. Então, se no absurdo a arte deve estilizar a realidade e se manter como a paixão sem amanhã, um recorte finito, sem propósito, quanto à própria existência, enfim, deve escancarar através de suas obras justamente essa ideia de que a realidade não tem sentido. na arte revoltada o Camus compreende que toda a arte nega e exalta o real ao mesmo tempo e a união entre revolta e arte se concretiza ao sustentar essa tensão entre aquele real que seria imprescindível e a reorganização humana de suas lacunas, o reordenamento do mundo e os mistérios justamente através da criação. A arte, então, representa o movimento da revolta em seu estado puro porque a revolta recusa-se em renúncia. A arte é a criação de um universo totalmente novo, que seria humano, que reordena o real, a natureza, o mundo, sem jamais prescindir absolutamente dele. Então, como na arte, e eu encerro com essa citação, Camus vai dizer que como na arte em toda a revolta se descobre a exigência metafísica da unidade, a impossibilidade de apoderar-se dela e a fabricação de um universo de substituição. A revolta, de tal ponto de vista, é fabricante de universos. Isso também define a arte. A bem dizer, a exigência da revolta é em parte uma exigência estética. Bom, agradeço muito a minha oportunidade de apresentar aqui e fico disposto à disposição para dúvidas e colocações. Muito obrigado. Obrigado.